Esse é um scanner da Bancor, de documentos, link cheques e documentos da TA4. Eu vou escanear uma RG aqui do estado de São Paulo e extrair os dados contidos nessa RG. Documento CNH. Documento rígido, carteira de CPF ou cartões, também pode ser capturado. Documento capturado, dados extraídos. Comprovante de endereço. O documento de emissão aqui do estado de São Paulo, da distribuidora de energia, é um documento de tira longa. Eu posso dobrar e capturar os dados de endereço do cliente. Documento capturado, dados extraídos. Esse é um passaporte brasileiro. Aqui a grande vantagem é que a captura é feita de maneira a não passar o documento inteiro, ou seja, até a metade do passaporte. Ele para e retorna. Documento capturado, dados extraídos. Esse daqui é um documento típico que se recebe em casa quando se faz um pagamento parcelado, que é um bloqueto. Então aqui, são mais ou menos dez páginas. E eu consigo, nesse caso aqui, fazer a leitura do código de barras do boleto. Captura do documento e os dados extraídos do código da FEBRABAN. Aparei o acarti. Que, na deixa de abrir o título do código da FEBRABAN. P